Música Mais de 60 mil pessoas no Maracanã e o Flamengo renasceu sob a batuta de Zagalo Zagalo grita, golaço Emocionado ele diz, valeu Braços erguidos, é um torcedor a mais em estado de euforia Pelas mãos do velho e bom Mário Jorge, não é que o Flamengo se transformou? Eu estou no meu ninho, meu ninho é o Flamengo Eu comecei a minha carreira e joguei no Juvenil do Flamengo em 1950 Então pra mim isso é glorioso, eu estar hoje aqui no Maracanã dirigindo o Flamengo Zagalo aceita o cumprimento do desafeto Romário O jogo vai começar e Romário vai praticamente sumir Adriano deixa Júnior Baiano na saudade Encara o Divan e sofre falta Petkovic não nasceu em Quintino, mas até parece Se gol de falta é bom, num Flamengo e Vasco então? É, exatamente, melhor entra Segundo tempo, Viola sofre pênalti de Gamarra O juiz não marca Rocha recebe de Maurinho e é como se dissesse Toma Edilson e me devolve com um grande passe Cruzamento e é gol de Adriano 2 a 0 Pedrinho cobra falta, a bola explode na trave Edilson tabela com a Tirson Ele nunca andou tão encapetado no Flamengo O grande jogador a gente vê nessas horas Agora o passe de Edilson é para Petkovic Um drible em Henrique e tome o terceiro gol Se existe algo que não dá certo no Flamengo É o celular Com o qual Zagalo falaria com o auxiliar Falaria Isso aqui não funciona por causa do barulho Tem que ter um daqueles de ouvidinho aqui para poder funcionar Pedrinho troca de perna e Júlio César não deixa o placar mudar É noite rubro-negra Roma dribla Paulo Miranda faz pênalti Edilson completa a sua grande noite no Maracanã 4 a 0 Eram 5 derrotas seguidas E esta era a estreia de Zagalo na Copa João Avelange Poderia haver um desfecho mais favorável a ele? É como diz a torcida do Flamengo Fim de jogo e Zagalo corre Pede a camisa a Júnior Baiano Claro que dá Zagalo retribui com um beijinho Enquanto a torcida prepara o churrasco De bacalhau Uma vitória Eu acho que isso tudo é gostoso Sabor Zagalo 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 Sabor Zagalo